Olá pessoal, o tipo de sangue que uma pessoa possui pode não ser compatível com o sangue da outra pessoa e isso pode se tornar um grande problema caso seja necessária uma transfusão de sangue de emergência. Confira! Em uma transfusão de sangue, é possível que alguns tipos de sangue diferentes sejam doados e recebidos sem nenhum problema. Mas quando essa transfusão é realizada com tipos incompatíveis de sangue, podem ocorrer várias consequências desagradáveis, como febre, queda da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos, além da possibilidade de comprometer os rins, o que pode agravar a situação para um quadro de insuficiência renal aguda. E acredite, pessoas podem até morrer por receber transfusões de sangue incompatíveis. Para se entender melhor, os nossos sangues são classificados em grupos sanguíneos, também conhecidos como tipos sanguíneos, que são muito complexos. Mas vamos explicar de uma maneira bem simples, para que você possa entender a importância de sabermos qual é o nosso tipo de sangue. Para se ter uma ideia, existem mais de 30 tipos sanguíneos, e a maioria deles são muito raros. E nesse vídeo, vamos mostrar os 8 tipos mais comuns e conhecidos, que são eles. A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. É quase certo que o seu tipo de sangue corresponda a um desses 8 grupos sanguíneos. E quando o assunto é quem pode doar ou receber sangue de quem, é necessário levar a sério, pois ninguém está afim de receber 2 ou 3 litros de sangue que seja incompatível com o nosso organismo, injetados diretamente na veia. Não é verdade? A seguir, vamos conferir quem pode doar sangue para quem. Sangue tipo A positivo pode doar para A positivo e AB positivo. Sangue tipo A negativo pode doar para A negativo, A positivo, AB positivo e AB negativo. Sangue tipo B positivo pode doar para B positivo e AB positivo. Sangue tipo B negativo pode doar para B negativo, B positivo, AB positivo e AB negativo Sangue tipo AB positivo somente pode doar para o seu mesmo tipo de sangue, AB positivo Sangue tipo AB negativo pode doar para sangue AB negativo e AB positivo Sangue tipo O positivo pode doar para O positivo, A positivo, B positivo e AB positivo E o sangue tipo O negativo, conhecido como doador universal, pode doar para todos os oito tipos de sangue O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB positivo e AB negativo Agora, vamos dar uma olhada em quem pode receber sangue de quem Sangue tipo A positivo recebe doação do A positivo, A negativo, O positivo e O negativo Sangue tipo A negativo recebe doação de A negativo e O negativo Sangue tipo B positivo recebe doação de B positivo, B negativo, O positivo e O negativo Sangue tipo B negativo recebe doação de B negativo e O negativo O sangue tipo AB positivo é receptor universal e recebe doação de todos os oito tipos sanguíneos A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo Sangue tipo AB negativo recebe doação de A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo Sangue tipo O positivo recebe doação de O positivo e O negativo O sangue tipo O negativo só pode receber o seu mesmo tipo de sangue, O negativo Vocês notaram que o sangue tipo AB positivo só pode ser doado para pessoas que possuem O mesmo tipo de sangue AB positivo, mas recebe doação de todos os tipos sanguíneos Enquanto que pessoas com o sangue tipo O negativo podem doar para todos os tipos sanguíneos Mas só podem receber o mesmo tipo de sangue, O negativo Curioso, não acha? O ato de doar sangue é o mesmo de doar vida, mas existem algumas restrições que devem ser observadas, como por exemplo, a pessoa precisa ter mais de 16 e menos de 69 anos de idade E se for a primeira doação, esse limite ainda é reduzido para 60 anos de idade A pessoa também não pode pesar menos de 50 kg, além de ser obrigatório realizar alguns testes, como de anemia, hipertensão ou hipotensão arterial, batimentos cardíacos e febre Testes esses que são realizados no ato da doação No caso das mulheres, não é permitido que ela esteja grávida ou amamentando A menos que o parto já tenha sido ocorrido há mais de um ano O doador também não poderá doar sangue se estiver acompanhado de crianças menores de 13 anos, caso não tenha algum outro responsável adulto para cuidar delas no momento da doação As mulheres podem doar sangue no máximo 3 vezes por ano, respeitando um intervalo de 90 dias a cada doação Já os homens podem doar 4 vezes por ano, respeitando um intervalo de 60 dias a cada doação Além dessas restrições, ainda existem algumas outras que você pode verificar, por exemplo No site oficial da Fundação ProSangue, que deixamos o link na descrição desse vídeo Para saber qual é o seu tipo de sangue, é só solicitar um exame de sangue para o seu médico E no resultado aparecerá qual é o seu tipo sanguíneo Para você que chegou até aqui, nós criamos essa carteirinha de sangue Que você pode fazer o download na descrição desse vídeo Depois, é só imprimir e preencher o seu nome completo, o nome e o número de telefone de dois contatos Para que alguém possa avisá-los, caso aconteça algo com você Além do seu tipo sanguíneo, basta rabiscar um X no seu tipo de sangue Ela também possui informações sobre as compatibilidades entre os tipos sanguíneos Tanto para quem doa, como para quem recebe o sangue Andar com essa carteirinha junto com você é muito importante Pois os médicos não realizam transfusões de sangue sem saber antes qual o tipo sanguíneo da pessoa E você, tendo essa informação no bolso, economizará o tempo que os médicos levariam Para obter essa informação valiosa, tempo esse que pode salvar vidas, inclusive a sua Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Se você gostou, incentive nosso canal a crescer, deixe o seu gostei Inscreva-se no nosso canal e ative o sino para receber nossas novidades Afinal tudo o que fazemos com muito carinho, é para você